Como você vê o transistor no circuito DC, o transistor é um componente ativo complexo e a melhor maneira de pensar nesse componente é usando um modelo. O mais simples é esse da figura. Entre a base e o emissor, o transistor é modelado como um diodo. Se o transistor for de silício, terá um diodo de silício cuja tensão de condução é de 0,7V. Entre o coletor e o emissor existe uma fonte de corrente controlada. A corrente de coletor é igual a corrente de base multiplicada pelo ganho de corrente, ou beta ou HFE. A corrente no emissor é somada a corrente de base mais a corrente de coletor. Como a corrente de coletor é igual a corrente de base vezes o beta, então a corrente de emissor é igual a corrente de base multiplicada por beta mais 1. Se o beta for muito grande, maior ou igual do que 100, então a corrente de emissor pode ser considerada igual a corrente de coletor. Usando esse modelo, você poderá entender a maioria dos circuitos em corrente contínua usando o transistor. É só aplicar o modelo mais as leis básicas da eletrônica. Lei de Ohm, lei das malhas e lei dos nós. Gostou? Compartilhe e se inscreve no canal.